7 bonecos para cada lado, agora eu digo 7 bonecos, start game, ok, terroristas, artigo, pistols, .50, essa aqui que eu vou jogar, não vai se dar certo, .50, olha, vacilo, a pistola é boa demais, boa demais, .50, nossa, meu parceiro, isso é ruim, pelo amor de deus, envergonhando o time, .50, rebuí, equipamento agora, granada e flash, flashbang, vamos ver, .50, só na cromada, .50, uh, uh, R$0,00, .50, sei o galo do maluco, .50, , planting, ninguém morreu ainda, caraca, onde estão esses caras, Nossa, nem morreu ainda Ó, tá todo mundo aqui agora Meu Deus, começou Vai, tá só eu aqui Agora fodeu 4kg pra mim, eu acho Não? 6? 7x1, cara, eu não gosto disso 7x1 É Um númerozinho meio ruim Mas, vamos fazer o que acontece Nossa, começou a matar Matança já aqui, ó Nossa Arnold Arnold Schwarzenegger Complicado Tá bem, vamos, meu filho Nossa, só falta um Tá onde, maluco? Quintim Tá lá na Lá na Lá na Lá na Lá na Tiozinho perdido, ó Sendo que tem que pegar O ar vai morrer Nossa senhora, hein Nem tá com a bomba ainda, rapaz Nossa, que vergonha Que vergonha Que vergonha Ai, ai Bora, meus parceirinhos Ah Estão de sacanagem Vou tirar uma partidinha aqui, ó Vou tirar uma partidinha Vamos ver se sobrevive Flashbang Flashbang Vamos ver Ênfima partida Segou Nossa senhora Já era, valeu Valeu, galera Deu pra brincar um pouquinho De pistola Deu pra brincar